Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o prefeito de Tiradentes, José Antônio do Nascimento, ele que é mais conhecido lá na cidade como José Antônio do Pacu, do PSDB, prefeito, bom dia, obrigado por fazer essa visita aqui a Rádio Super e bater um papo com os nossos ouvintes. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia a toda a equipe aqui da da Super, né? E bom dia a todos os ouvintes também da Super, é uma honra, uma alegria muito grande, né? Ter recebido esse convite pra vir falar aqui na capital mineira um pouquinho sobre a cidade que eu tenho a honra de estar administrando por um tempo, né? A honra é nossa, prefeito, pra pra que a gente possa começar esse bate-papo, eu quero falar com o senhor a respeito da situação dos municípios mineiros, né? Nós temos recebido aqui com frequência prefeitos das nossas cidades e a reclamação a grita geral mesmo da em relação à situação financeira, a crise que atinge os municípios. O governo do estado vinha atrasando repasses obrigatórios aos municípios e eu pergunto hoje, qual que é a situação de Tiradentes em relação a repasses, em relação à situação financeira, o senhor tá conseguindo honrar os seus compromissos com servidores públicos, por exemplo, em dia ou tá difícil diante da crise? Olha, Rodrigo, eh, Tiradentes não foge aí a regra, né? Todos os municípios mineiros passam por uma forte crise financeira, talvez a maior já do meu conhecimento, né? Tiradentes, eu que já, eu que herdei uma prefeitura com a folha de pagamento de setenta por cento, né? E quando a gente sabe que o potencial é cinquenta e um, né? Então, com muito esforço e sacrifício, eu trouxe ela pra baixo de cinquenta e quatro, de cinquenta e um a cinquenta e quatro, você pode tá trabalhando com ela, né? Então, não foi fácil. Pra isso, eh, a gente teve que cortar algumas, eh, eu criei o banco de dados, que acabamos com a hora extra, né? Eh, e vai, e, e enxugamos a máquina também, coloquei o mínimo possível de pessoas, hoje eu trabalho praticamente com nove secretários, né? Que eu coloquei e não coloquei mais ninguém na prefeitura, a prefeitura já é uma prefeitura inchada, foi de pagamento alta, né? O primeiro ano foi o primeiro, foi um ano razoável, né? Mas aí no primeiro, logo já no primeiro ano, eu tive que pagar, a economia que eu fiz no primeiro ano, pra fazer uma obra pública lá no primeiro ano, eu tive que arcar com um precatório de um milhão e seiscentos e oitenta, né? No segundo ano que eu achava que as coisas melhorar iam melhorar, a crise piorou, né? O governo, o governo do estado anterior deixou de fazer os repasses necessários, né? Eu acho que isso aí, eu acho que é uma forma, eu acho que ele rasgou a Constituição brasileira, né? Porque o a pessoa, ela vive na cidade, ela não mora no estado ou no país, ela mora, o serviço de ponta, de onde atinge o o cidadão, é na cidade e quando esse dinheiro deixa de de existir, como é que o prefeito vai fazer pra dar pra dar o serviço com qualidade aquela aos usuários, né? Então fica um pouco difícil. Então, é o ano passado, eu fechei o final de dezembro, graças a Deus, paguei cem por cento do, aliás, todos todos os meses eu pago o funcionário dentro do mês, dentro do próprio mês, em nenhum mês eu atrasei o pagamento, fornecedor também passei em dia, eu sou o presidente da Anvé lá, né? Foram poucos municípios da Anvé que teve a condição de passar com a folha de pagamento em dia e os fornecedores. O que que significa Anvé é a associação da região das vertentes, né? Ela é composta por dezessete municípios, tem mais um município pra entrar, né? Então, mas a gente sabe que quase setenta por cento dos municípios não conseguiram pagar os fornecedores ou a folha de pagamento dentro do próximo, dentro do próprio ano. Prefeito, quando a gente fala de Tiradentes, a gente pensa já, já tem a ideia de uma cidade turística, né? E muitas cidades turísticas em Minas Gerais sofrem justamente pela questão daqui da crise econômica com o número baixo de turistas, o que sustenta muitas vezes essa cidade? Tiradentes tem sentido isso nos últimos anos e como que vocês estão preparando, né? Como que a prefeitura tem se preparado pra não deixar que o turismo caia? Olha, é um desafio muito grande, porque eu eu recebo, aliás, entre aspas, não tô nem recebendo, né? Agora melhorou a partir de abril, né? Mas pra cuidar de oito mil habitantes, né? E na realidade, no final, tem que chegar a final de semana que a gente tá lá com quarenta mil habitantes, cês mil habitantes, ou seja, a conta não fecha, né? Se eu recebo, entre aspas, teria que receber oito mil habitantes e nem assim eu tô conseguindo, né? Então fica difícil você manter a saúde, você manter a limpeza pública, né? E eu sempre falo isso nos encontros, eu acho que cidades turísticas, ela tinha que ter um diferencial na arrecada, no repasse de verba, porque, por exemplo, enquanto os prefeitos das cidades maiores, emissários de turismo que mandam, que mandam os seus turistas, as pessoas pra lá, eles estão mais tranquilos, porque a sua população não está em Belo Horizonte, não está no Rio de Janeiro, não está em São Paulo, está sim nos municípios turísticos, eles estão mais tranquilos, esses prefeitos das cidades turísticas tem o maior aperto pra poder manter o serviço público com qualidade. E prefeito, até nesse cenário de crise, o senhor conseguiu fazer investimento, conseguiu fazer obra na cidade, ou pra poder honrar aquilo, aquilo que a gente chama de arroz com feijão, aquilo que é essencial pra cidade, o senhor precisou abrir mão de fazer investimento na melhoria, obras, por exemplo, na cidade? Olha, Rodrigo, eu herdei um município com administração já de doze anos, do mesmo lado político, e que os serviços públicos estavam deturpados. Pra você ter uma ideia, nós que somos uma cidade turística, um destino turístico, nós não tínhamos saúde nem pras pessoas que residiam na cidade. Então, o meu foco no primeiro ano, e tem sido a saúde, porque as pessoas, pra você ter uma ideia, se tivesse um arranhãozinho no dedo, teria que ir para as cidades vizinhas, ficava lá duas, três horas nas roupas das cidades vizinhas, ou em outras cidades, medigando a tratamento. Eu acho que uma cidade turística, não só cidade turística, acho que um prefeito tem que pensar na saúde de sua população. Uma pessoa que não é saudável, ela não produz. Então, o meu primeiro foco foi na saúde. Então, Tiradentes, hoje, nós estamos com trezentos e dezenove anos. Eu sou o primeiro prefeito, tenho a alegria de ser o primeiro prefeito a anunciar, e agradeço a Deus por essa providência, de estar instalando urgência e emergência. Hoje, nós temos urgência e emergência. Eu peguei a nossa unidade de saúde praticamente fechada, sem equipamentos, sem, pra você ter uma ideia, longarina pra sentar em sua recepção. E hoje, é uma casa de saúde totalmente equipada. Vamos inaugurar agora, dentro de banco, bem pouco tempo, as salas de estabilidade, estabilização, aliás, né? Que num raio lá de cem quilômetros, pode ter outras salas melhores, mas é igual, mas melhor não vai haver, né? E o objetivo disso é salvar a vida, cuidar das pessoas. A cidade não tinha, então, um atendimento de urgência e emergência? Se um turista chegasse lá e arranhasse o dedo, teria que ir pra cidades vizinhas. São quantos turistas ao ano que recebe Tiradentes? Não, eu não tenho essa colocação. Nada não. Sei que tem final de semana que a gente tá quarenta, cinquenta mil habitantes. Então, a gente não tinha saúde nem para as pessoas que moravam lá, Rodrigo. Então, meu foco foi nisso. Foi, foi, foi trabalhar na saúde e hoje nós temos uma saúde ponta, né? As pessoas que vão lá, os turistas, inclusive, que vai pro nosso, o nosso atendimento, urgência, emergência, final de semana, eles querem pagar, não acredito que ele é um serviço público, né? Muitos já chegaram, aonde que a gente paga? Não, aqui é um serviço da prefeitura. Muitos não acreditam porque esse serviço não existia em Tiradentes. Aí, você pode lá conferir com toda a população que hoje o Tiradentino, ele é tratado com dignidade dentro da sua própria cidade. E mais ainda, nós investimos no pessoal, na matéria, no funcionário, no servidor que trabalha na área de saúde, nos médicos, enfermeiros-chefes, nos técnicos, até nos motoristas. Então, hoje nós temos um atendimento humanizado, desde um cafezinho na recepção do urgência, emergência, uma água, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, é o que eu falo com eles. Nós, Rodrigo e Talita, quando nós estamos doentes, o ser humano tá no maior grau de carência dele. Então, o mínimo que a gente tem que ter é saber acolher essas pessoas. Porque se você faz uma boa triagem, um bom acolhimento, esse paciente, com certeza, já vai chegar no consultório médico, precisando de menos remédio. Agora, prefeito, em relação ao novo governo de Minas, muitos deputados e prefeitos que a gente recebe aqui também, reclamam, talvez, da falta de articulação e de contato com o governador Romeu Zema. Como é que é a relação do senhor com ele? Não, é pequena, é a mesma coisa, acho que é um governo fechado para os prefeitos, acho que deveria abrir mais isso aí, colocar, sei lá, se não fosse ele, alguma pessoa ligada ele para atender os prefeitos, né? Que eu acho que a expressão dos prefeitos é que cuida do serviço público em Minas Gerais, né? Acho que tinha que ter uma ligação maior, eh, tem uma esperança, eu tenho uma esperança muito grande nesse atual governo de Minas, né? Como todo mineiro, acho que quer, quer ter essa esperança grande, né? Ele, ele começou também retendo nossos repasses, mas a partir de abril agora começou a normalizar, então nós temos aí dois meses de normalidade da, da, dos repasses constitucionais, né? Eu tenho uma grande esperança que ele possa ser um grande governo e que possa aí melhorar a vida dos mineiros realmente. É, o senhor fez, fez essa crítica e que outros prefeitos já fizeram aqui da dificuldade de articulação do governo com os municípios, mas o partido do senhor PSDB integra inclusive o governo e tem um secretário de governo que é um ex-prefeito, que é o custódio Matos, ex-prefeito de juízo. E a gente tem essa. Não é estranho isso, prefeito? É, a gente tem essa dificuldade, também acho estranho. E eu pergunto pro senhor também em relação ao governo federal, né? Um novo governo, governo do presidente Jair Bolsonaro, o senhor tem sentido alguma diferença em relação às administrações anteriores? O senhor que chegou em dois mil e dezesseis, pegou ali um pouquinho ainda da da presidente Dilma Rousseff, depois o governo Michel Temer e agora com o governo Bolsonaro? É a mesma coisa Rodrigo, todo brasileiro também tem esperança no Bolsonaro, né? Eu tenho esperança no Bolsonaro, espero que ele faça um bom governo pra que possa aí melhorar o serviço público e melhorar a vida do Brasil. O Brasil é o país mais um dos países mais ricos do continente, tem tudo pra pra ter a melhor qualidade de vida para os seus habitantes, pras nós brasileiros, né? Mas tá faltando seriedade nas administrações, né? A máquina tá pesada demais, eu acho que tem que haver uma uma reforma, sou a favor de uma reforma administrativa, eh e várias coisas aí pra que realmente possa melhorar a vida dos brasileiros. O prefeito, a gente eh tem noticiado aqui com com frequência o drama das cidades mineradoras aqui no estado, né? Que é uma situação dessas assim que chama atenção e que nos gera aqui o noticiário constante. Eu até pergunto pro senhor, Tiradentes tem alguma atividade de mineração? Isso gerou em algum momento? Essa situação que Minas tem vivido, gerou a apreensão em vocês de alguma maneira? Sim, por ser uma cidade histórica, eh as pessoas, os turistas achavam que Tiradentes tava na rota e que tinha mineradoras, então nós não precisamos de fazer uma, precisamos de fazer um grande trabalho pra dizer que Tiradentes tá, é segura, eh nós não temos mineradoras nas regiões, então portanto não temos nenhuma, nenhuma eminência de catástrofe na região de Tiradentes, nós não temos mineradora próxima, as pessoas quiserem lá pode tranquilo, eh Tiradentes não tem, não possui esse risco. Antes do bate-pronto ainda dá tempo aqui de eu fazer um outro questionamento pro senhor, eh a gente falou a respeito da situação dos municípios, prefeito e e vira e mexe a gente fala aqui da questão do pacto federativo, que é justamente o mecanismo constitucional que define obrigações de municípios, estados e união. O senhor é um desses defensores que é preciso mudar o pacto federativo no Brasil pra que a gente não tenha esse cenário que temos hoje de setenta por cento dos recursos concentrados nas mãos do governo federal como fica? Com certeza, eu acho que eu sou a favor disso, eu é aquilo que eu falei, eu acho que o brasileiro ele vive no município, então tem que ter, tem que dar essa essa segurança aos prefeitos para que ele possa realmente fazer o melhor serviço para os brasileiros, né? Estamos caminhando pro fim do café com política, prefeito, mas antes a gente tem a hora do bate-pronto. No café com política, no café com política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas, combinado, prefeito? Novo pacto federativo. Então, é aquilo que eu dizia antes, eu acho que eu sou a favor da reforma, eu acho, tem que tem que haver reforma, não sei se eu vou sair um pouco da pergunta, tem que haver reforma administrativa no Brasil, eu acho que a máquina está muito pesada, eu acho que tinha que cortar na carne, mas para isso nós tínhamos que eleger pessoas que realmente tivesse, tivesse essa responsabilidade, né? Diminuir o, eu sou a favor de diminuir o número de deputado, o número de vereadores, para que com esse, com essa, com essa, com essa economia, pudesse investir mais no serviço público. Desafios dos menores municípios. É aquilo que eu falei, né? É trabalhar com muito pouco, né? Pôr um serviço de ponta para as pessoas com muito pouco recurso e ainda, e eu acho que o desafio ainda das cidades, cidades turísticas ainda é pior, as cidades que são 0,6, ou seja, ela recebe 8 mil habitantes e tem 40 mil habitantes. Relação com o governo Zema? Olha, pouca. reforma da Previdência. Sou a favor da reforma da Presidência, eu acho que, mas temos que estudar melhor, porque eu acho que tem que o índice, talvez a taxa, tem que ser melhor, não o proposto, o tempo de trabalho também, talvez estudar melhor aí, mas eu acho que também tem que cortar na carne, eu acho que tem que também começar das altas aposentadorias, os parlamentares, não se fala nisso, eu acho que tem que pensar assim no pequeno, no assalariado, mas tem que pensar nas altas aposentadorias, tem que estudar melhor isso, cortar na carne. Reforma tributária. Pois é, tem que ter, eu sou a favor da reforma tributária, tem, é, mas temos que tomar cuidado, né, porque não, não podemos, é, é, como, é, me falta palavra aqui agora, sou a favor da reforma tributária. Pra gente encerrar o bate-pronto, prefeito, expectativas para o futuro do Brasil. São as melhores possíveis, aquilo que eu falei, é o brasileiro quer acreditar e quer, e quer, e quer torcer pra que o Bolsonaro seja um dos melhores presidente do Brasil, né, para que realmente possa aí melhorar a vida de todos e o Brasil, como eu dizia, é um país, um dos mais ricos do continente, tem tudo pra dar uma melhor qualidade de vida para os seus brasileiros, seus habitantes, mas falta seriedade em nossos governantes, falta amor, eu acho que a, falta amor a essa pátria. Prefeito de Tiradentes, José Antônio do Nascimento, conhecido como José Antônio do Pacu, do PSDB, muito obrigada pela entrevista do senhor Ceza, sempre bem-vindo aqui a Rádio Super. Ô Thalita, eu que agradeço, agradeço você, agradeço Rodrigo, estarei sempre à disposição, né, e como nós estamos aqui na capital mineira, faço um convite a todos os ouvintes da Super, para estar conhecendo uns, ao meu ver, um dos municípios mais importantes de Minas Gerais e até mesmo do Brasil, sem desfazer das demais cidades, né, como Ouro Preto, também que tem sua importância na história, mas é aquilo que eu digo, Tiradentes é o berço da liberdade brasileira, foi lá que tudo começou, a ideia de separar o Brasil de Portugal, né, com a primeira reunião em mil setecentos e oitenta e oito. Então, faço aqui um apelo, um convite a todos os mineiros, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, a conhecer essa cidade, que além de ter toda essa importância histórica, é uma das cidades, eh, talvez, eh, mais importante do Brasil, porque ela, ela como teve ouro de superfície e ela cresceu muito rápido, né, e depois esse ouro acabou, então o que aconteceu com ela? Ela, ela, ela entrou num período de decadência, esse período de decadência que foi triste para as pessoas, os moradores daquela época, nos garantiram, nos garantimos hoje com uma cidade histórica mais original do país, por quê? Ela não teve os outros estilos, ela não teve o gótico, ela não teve o neoclássico, não teve, ela é uma cidade genuinamente colonial, talvez a única do Brasil. Você, você entrando no centro histórico de Tiradentes, você vai ter a impressão de tá entrando no século dezoito, nos anos de mil setecentos. Então, façam apelo a todos vocês a conhecer essa joia, eh, de Minas Gerais, que é a nossa cidade de Tiradentes, terra natal do nosso Alferes Tiradentes. Obrigado mais uma vez, prefeito.